No sábado show de manobras às dezesseis horas e à noite som automotivo com carretinha zero zero sete e som da região e no domingo saída para a trilha às nove horas da manhã. Música Música CD Segundo Enduro da Fumaça, Porroado Limpeza Maranhão, dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro. Música 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 CD Segundo Enduro da Fumaça, Porroado Limpeza Maranhão, dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro. Música 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 Música